Pensa num produto que ajuda a disfarçar as rugas, que tem efeito mate, que absorve a oleosidade e que deixa a sua pele aveludada. Ah tá, você tá pensando que esse produto não existe? Engano seu, existe e eu vou te mostrar ele agora. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Olha, eu também não acreditei quando eu olhei o frasco simples e singelo deste produto chamado Velvet da Aspa. Não sei o que ele veio fazer ao mundo. Olha, eu venho te dizer que ele veio ao mundo pra fazer muita coisa. Esse é um frasco pequenininho de 55ml, mas tem o frasco maior. Aqui tem todas as informações, tá? Todas as orientações. Ele é em spray, tem um misturador aqui dentro que ajuda você a misturar, não ficar nada parado. Porque provavelmente esse produto, ele tem aqui composição pra que seja mais espessa. Então por isso tem que ter esse misturador pro produto realmente ficar bem misturado. E esse aqui é aquele ideal pra você colocar na sua bolsa. E olha, o que que ele faz afinal? Esse é um spray que você utiliza para finalização da sua maquiagem. Então você concluiu a sua maquiagem, você já dá um jato no rosto e ele dá aquela matificada. O outro servicinho que ele faz é absorver a oleosidade da sua pele. Então você passou a make, já se passaram horas que você tá maquiada. O que que você pode fazer? Você tira ele da sua bolsa e jateia ele no seu rosto. Ele vai dar aquela opacidade, ele vai dar aquela absorvida na sua oleosidade. Aquele rosto brilhando não fica. Bom, nisso quando você aplica, ele deixa uma textura mais como se fosse aveludada, né? Como se fosse pozinhos no seu rosto. E aí ele dá aquela disfarçada de leve nas suas rugas, porque aquele pozinho ele vai dar aquela escondida. E vai deixar o seu rosto totalmente aveludado. Então assim, é um produto que você precisa ter na sua necessaire. Se você não quiser levar ele na bolsa, que tem um tamanho legal, você pode comprar o maior. Agora eu vou mostrar o vídeo que eu gravei quando eu vim de um evento. E eu já tava maquiada o dia inteiro. E eu queria fazer a aplicação e mostrar o efeito da matificação da pele, da absorção dessa oleosidade. Então assiste aí. Bom, o teste que eu fiz hoje é o seguinte. Fiz a minha maquiagem, eram 10 horas da manhã. Se vocês observarem, vai ver que a minha testa tá bem brilhosa. Toda a minha bochecha aqui tá brilhosa. Não passei iluminador nessa área. Na verdade, o que tá é a oleosidade. Até porque, né, eu fiquei o dia todo com a pele maquiada. Então o teste que eu vou fazer vai ser passar a velvete só de um lado. Pra você dar uma olhada, pra ver o efeito mate que ele faz. E aí agora eu vou usar a pele. Você sacode bem. E aí a gente vai fazer a aplicação. Eu vou fazer a aplicação só desse lado. Então vamos lá, ó. Prende a respiração. Pronto. Fiz a aplicação. Tá? Então vamos dar uma olhada pra ver como é que ficou o rosto? Né? Olha a diferença. Ó, aqui você observa que a testa tá bem brilhosa. Aqui você já observa que o rosto já tá bem matificado, ó. Tá vendo? Aqui a minha bochecha tá bem brilhosa. Deixa eu olhar no espelho. Ó. O que deu foi, pela proximidade que eu fiz, ele deixou até esbranquecento. Eu vou passar o dedo aqui pra tirar esse esbranquecento que ficou. O que que acontece? Tá vendo, ó? Ele deixa como se fosse um pozinho no rosto. Ele deixa tudo assim meio esbranquecentinho. Então, ó, o que que você faz? Passa o dedo aqui, ó, pra tirar esse pozinho que dá essa matificada no rosto. Tá vendo? Então, ó, meus cílios ficaram branquinhos. A gente tira a poeirinha assim, ó. E pronto. Então você observa que esse lado aqui do meu rosto tá bem mais seco e aqui tá bem mais brilhoso. Você tá numa festa. Vai tirar aquela foto. Percebe que você tá toda oleosa, toda brilhosa. Pega o produto que tá na sua bolsa. Olha o tamanho do bichinho. Que coisa mais maravilhosa. Olha. Tamanho fofo. Você pega ele na tua bolsa e uá, dá aquela espirrada. E acabou. Tá vendo? Aí você fica com o rosto sequinho. Beleza? Viu como é que a pele fica? Como é que dá uma diferença? É incrível. Eu adoro o efeito desse produto. O ponto negativo que eu queria dizer é não dá pra você fazer muitas aplicações. Então se você é a neurótica da pele mate, se você acha que não tá legal, ele vai começar a deixar uma camada mais grossa. Eu já cheguei a fazer três aplicações com ele em um único dia. Então assim, na terceira aplicação, o efeito aveludado já ficou um efeito mais grossinho. A pele já ficou um pouquinho mais grossa. Eu acabei usando várias vezes pra você ter uma noção de que de repente, se você quiser aplicar muito, talvez isso possa acontecer na sua pele. Fora isso, ele é um produto maravilhoso. Um tamanho perfeito pra ficar na bolsa. O grandão, se você quiser deixar em casa. Eu vou te mostrar agora fazendo nesse momento. Vou fazer a aplicação desse lado aqui. Então olha, dá uma olhadinha. Que aqui eu tenho oleosidade. Aqui eu tô com oleosidade também. Aqui um pouquinho, tá? Então eu vou fazer a aplicação. Vamos lá. Olha, tem um cheirinho muito gostosinho. Tô sentindo até a pele fresquinha. Deixa eu pegar aqui no espelho pra eu poder ver também o que vocês estão vendo. E aqui, ó, eu passo a mão. Eu sinto que tem um... como se fosse um pozinho. É como se fosse uma carguinha de pó translúcido. Então, ó, aqui com o velvete. Aqui sem o velvete. Ó o brilho aqui, ó. Olha como é que dá brilho. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, se inscreva. Vem fazer parte do canal. Vem vir muita novidade por aí. Tem muita resenha, muita coisa legal pra você assistir. Então é isso. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.